Sejam todos bem-vindos ao programa Saúde Mental. Para quem não me conhece, eu sou Márcia Adelana, psicóloga, líder do Ministério de Mulheres que Vencem aqui no Sul da Flórida. Hoje nós vamos trazer um resumo sobre o tema que foi abordado dia 3 de agosto no Seminário de Mulheres que Vencem aqui no Sul da Flórida, com o tema Mente Renovada, Vida Transformada. Então, se você foi, você vai ter a oportunidade de renovar algumas informações. E esse assunto é para você, homem, adolescente, mulher, que não teve a oportunidade de assistir. Então, não saia daí, eu volto logo. Voltamos ao programa Saúde Mental. E antes de entrar no nosso tema, Mente Renovada, Vida Transformada, e eu quero chamar a sua atenção, não saia daí. Eu tenho certeza que você vai receber informações muito importantes para você dar uma virada na sua vida. Talvez você esteja passando por problemas, por dificuldades, talvez não esteja entendendo o que está acontecendo na sua vida ou na vida daqueles que estão te cercando. E este programa de hoje vai trazer de uma forma esclarecedora o que pode estar acontecendo e o que você deve fazer. Mente Renovada, Vida Transformada. Então, antes, eu quero convidar você para estar nos seguindo no canal do YouTube da TV Flórida. Toda sexta-feira, às seis e meia da tarde, nós trazemos um programa novo sobre saúde mental. E também estamos na rádio 1400 AM, aqui no sul da Flórida, toda segunda-feira, das 1h15, às duas horas da tarde, no horário aqui dos Estados Unidos. Então, é importante você assistir, faça comentários, se você tiver algum interesse sobre algum assunto que a gente possa estar te ajudando, escreva para nós. Vai ser com muito prazer que nós vamos estar trazendo e esclarecendo aqui as suas dúvidas. Compartilhe, dê um like, é muito importante a sua participação e você também dividir esse conteúdo com outras pessoas. Porque você pode ter certeza, há muitas pessoas a nível mundial necessitando ouvir mais sobre saúde mental. Muitas pessoas têm sofrido, muitas pessoas têm deixado de ter sucesso na vida, de ser feliz na vida, tanto espiritual, na financeira, no familiar, em função das condições que está a mente desta pessoa. Uma pergunta que eu gostaria de fazer a você, que você se questionasse, como está a sua vida hoje? Como está a sua vida hoje? Você está feliz com a vida que você tem? Quando você olha para frente, quando você olha para as pessoas que estão ao seu lado, você costuma se questionar? Você costuma comparar a sua vida? Poxa, eu poderia estar diferente, a minha vida poderia ser melhor, quanto tempo passa e eu não saio desse ponto? Você tem algum descontentamento com relação ao seu desempenho, aos resultados que você tem tido na sua vida? Então, preste atenção neste assunto. Por que nós trouxemos esse tema, a mente renovada, para que a gente possa ter uma vida transformada? Este tema é uma verdade, uma verdade bíblica e uma verdade que a ciência, a neurociência e a medicina também chegaram, também chegaram a essa conclusão, da importância de nós cuidarmos e renovarmos a nossa mente para que possamos ter uma vida de transformação. Vida de transformação é uma vida de sucesso, é uma vida de alegria, é uma vida que caminha e não fica travada. Então, muitos não sabem, e você pode anotar aí, se você tiver um caderninho, que a sua vida, a minha vida, ela está no ponto aonde ela está em função dos meus e dos teus pensamentos. Sim, talvez você diz assim, poxa, hoje eu estou nessa condição porque alguém não permitiu que eu chegasse ou que eu fosse além. Eu estou nessa condição porque lá no passado, eu passei por tantas tristezas, por tantas decepções, por tantas perdas e hoje, a minha vida está dessa maneira porque fulano, porque fulana, porque as condições que eu tive na vida, a família, a forma que eu fui educado, me impediu de crescer, me impediu de ser uma pessoa melhor. Então, eu quero olhar nos teus olhos aqui e dizer, você pode ter certeza que você está aonde você está, não é por causa das pessoas, mas você está no ponto que está na sua vida financeira, na sua vida familiar, nos seus negócios, por causa dos seus pensamentos. Os seus pensamentos são responsáveis pelos resultados da sua vida. Os seus pensamentos é responsável por quem você é. Como assim, Márcia? Veja bem, assim como o coração, ele é fundamental para nós vivermos, não é verdade? Sem coração, se o coração parar hoje, eu e você morremos. Então, o coração é fundamental para manter a vida de alguém. Agora, o nosso cérebro, a nossa mente é tão, não vou dizer mais, mas mais ou tão importante quanto o coração. Então, muitas vezes nós damos somente valor, para uma pessoa se manter viva, tem que ter um coração bom. Não, mas para uma pessoa crescer na vida, ter sucesso, ser feliz, ter uma vida equilibrada, uma vida de conquistas, ela precisa ter uma mente saudável. Ela precisa ter uma mente equilibrada. Então, por que, Márcia, eu tenho que renovar a minha mente? Porque a nossa mente, ela é um alvo de ataques, desde o ventre da nossa mãe. Desde que nós começamos a ser gerados, o feto, ele já sente, ele já capta aquela energia, o amor, a rejeição, aquele ambiente de tranquilidade ou não. Então, no feto, a criança, nós já recebemos uma carga positiva ou negativa, de rejeição ou de amor. Na medida que nós vamos crescendo, na fase de criança, de adolescência e na fase de adulto, nós passamos por várias experiências e nem todas elas foram experiências positivas. Todos nós passamos por situações difíceis, problemas, dificuldades, afrontas. Algumas pessoas tiveram uma infância ou uma adolescência mais difícil, porque às vezes viveram situações que outras não viveram, como abuso sexual, como agressão, falta de respeito, não receberam palavras de incentivo, talvez não tiveram tanto apoio. Na fase, às vezes, até de adulto, essa pessoa foi traída, não foi honrada, tiraram algo que era dela, foi roubada, foi saqueada. Então, todas as dificuldades que nós enfrentamos na vida, isso vai registrando na nossa memória. E a memória, ela não se apaga. A memória, os registros da memória vão ficando, não sabemos aonde, mas todas as nossas experiências positivas e negativas, são registradas na nossa memória. E não só registrado, dependendo das situações, das dificuldades, das afrontas, das perdas, do choro, da tristeza, isso vai mexer com a estrutura da nossa mente. Então, uma mente, para ela ser saudável, ela precisa de várias coisas. Uma delas, eu já volto nas afrontas, é a questão da alimentação. Você já ouviu dizer que crianças que nascem nesses países de muita pobreza e que não têm alimento, que não recebem o alimento necessário na fase de crescimento, já foi constatado que elas passam a ter uma deficiência na sua cognição. Elas passam a ter um raciocínio, um desempenho diferente daquelas crianças que receberam uma boa alimentação. Então, a alimentação, ela é fundamental para a saúde da nossa mente e do nosso cérebro. O nosso cérebro é uma máquina e ele precisa ser, ele precisa funcionar e é como um carro. O carro precisa de um bom óleo para funcionar, precisa renovar esse óleo para não fundir o motor. E a nossa mente precisa de um bom alimento, desde a infância. Então, já vai aí um recadinho para os papais, que vai educando as crianças a comer comidas que eles gostam, que são o hambúrguer, a batata frita, coisas muito fritas. Então, não ensinam, não mostram a importância ou colocam na rotina da criança a importância dos vegetais, das proteínas, porque a má alimentação vai levar essa criança a ter problemas futuramente até no desempenho na escola. Então, a alimentação é um dos fatores que vai ajudar a nossa mente para que ela venha funcionar bem, para que quando nós nos depararmos com desafios da vida que todos nós enfrentamos, nós possamos ter uma mente mais resistente. Mas dependendo também das situações negativas que cada um passou na vida, às vezes a dor é tão grande, a perda é tão grande na vida dessa pessoa que causa danos à mente, que causa prejuízos na mente dessa pessoa. Quais são os prejuízos? Quando nós passamos por muito tempo em tristeza, em angústia, em solidão, você sente que as pessoas não gostam de você, você não se sente apoiado, isso vai gerando emoções negativas, de raiva ou às vezes de ódio por algo que alguém fez, ou tristeza ou decepção. Então, isso vai entrando na sua memória, na sua mente, no seu coração. E quando passa o tempo, e esse ressentimento, essa dor da ingratidão, ela não sai, ela não é resolvida. Como assim resolvida? Bom, eu fui, alguém passou a perna em mim, por exemplo, nos negócios. Eu fui traído, eu fui decepcionado, eu achei que essa pessoa era meu amigo, a minha amiga, e eu descobri que não é. Então, quando eu olho para frente, e eu processo, fico triste, fico chateado, mas falo, ok, a vida segue, eu tenho outros amigos, e infelizmente eu descobri que essa pessoa não era o que eu pensava, e segue, e parte para novas experiências, e passa a ter novos amigos. Agora, quando a pessoa, ela guarda dentro do coração dela, quando não há um perdão, quando ela não consegue entender o porquê, e ela vai carregando dentro da mente, do coração, todos aqueles sentimentos negativos, esses sentimentos, leva a pessoa a ter pensamentos. Então, tudo o que eu penso, tudo o que você pensa, vem da nossa mente. Mas, Márcia, de onde vem os pensamentos? Os pensamentos vêm daquilo que eu estou vendo, uma criança que está vivendo, num ambiente agressivo, num ambiente onde os pais estão brigando, se agredindo, um ambiente agressivo, ela está vendo, e quando eu vejo, eu tenho um sentimento, um sentimento negativo sobre aquilo que eu estou vendo. E quando eu tenho esse sentimento, eu passo a manifestar um comportamento de acordo com os meus sentimentos. Então, você já viu alguém sofrendo, triste e sorrindo, aquele sorriso de alegria? Não existe. Só se você é uma pessoa que está em surto, em algum desequilíbrio. Não é normal. A pessoa que está triste, que ela está ressentida, O pensamento dela é um pensamento que condiz com o sentimento de tristeza. Se eu falo de algo bom, positivo, os meus sentimentos vão acompanhar esse positivo. Então, a nossa mente, ela precisa ter mais atenção. Por quê? Porque sabe essas experiências que nós tivemos no passado, que acompanha cada um de nós? Se nós, nessa caminhada, não resolvemos, se nós não entendemos e passamos por cima, não liberamos perdão, deixamos para lá, e seguimos a nossa vida, e não julgamos. Por exemplo, um casamento. Você convive, você conviveu com seus pais que passaram anos e anos brigando, discutindo, se ofendendo. De repente, você descobre lá na relação da família que a sua mãe traiu o seu pai e que o seu pai agredia a sua mãe. Normalmente, esse tipo de situação, através do ver, vai levar você a sentir mal e a pensar que casamento não é bom. Casamento é isso, é traição. Casamento é assim, você não pode confiar no outro. Então, muitas vezes, nós levamos para a nossa vida pensamentos de experiências negativas que nós tivemos no passado. Mas, foi um casamento, mas nem todos os casamentos são assim. Hoje, eu estive conversando com uma amiga e ela estava falando sobre a questão de filhos. Ah, eu não quero ter filhos, porque o mundo está tão difícil, é tão difícil a criação. Então, o que a pessoa está querendo dizer? Ela não quer sofrer, ela não quer ter um filho e ver um filho drogado, um filho perdido, um filho desobediente. Por quê? Porque ela tem visto ao redor dela, talvez, experiências negativas. Tem visto, às vezes, experiências com crianças, com adultos, ou, às vezes, visto filhos que não honram pais. Então, o medo, o receio dela é que um filho ou uma filha dela possa repetir a mesma experiência. Então, esse pensamento dela vai levar ela a não querer ter um filho, porque ela não quer ter essas experiências. E eu disse para ela, olha, você está olhando o lado negativo, mas quantos outros filhos têm sido bons, têm honrado seus pais? Qual é a diferença de um para o outro? Que a educação do seu filho vai depender de como você vai educá-lo, em que meio você vai estar. Então, se nasce um filho, ah, nasceu e eu não queria, já é um problema. Aí nasceu o filho, não, a minha prioridade é o trabalho, então deixa o filho de qualquer maneira. Não, se você não quiser isso na sua vida, e você colocar no seu coração, que se você preparar, se organizar, para quando você tiver um filho, você vai ser uma mãe que vai dar amor, mas você vai ser uma mãe que vai colocar limites, que você vai colocar regras. Então, esse filho, ele vai crescendo dentro de regras, dentro de normas, ele vai se sentindo amado, você vai apoiando. Então, qual é a chance desse filho se desviar? É muito pequena. Então, o que acontece? Muitos de vocês, muitas pessoas, têm sofrido na vida sentimental, porque viram ou tiveram experiências negativas no passado, e acreditam que não tem mais jeito, que daqui para frente, as coisas vão se repetir. Porque você, um dia conquistou, você teve empresas, você teve uma vida financeira muito boa, mas porque você perdeu tudo, na idade que você está, você não vai conseguir mais conquistar. E isso é uma mentira, porque são pensamentos que você criou de acordo com experiências negativas que você viveu e que você viu. Então, a palavra de Deus diz assim para nós, tome cuidado com o que você pensa, Então, se você pensar que o seu filho, se eu for ter um filho, o meu filho vai se desviar, ele vai se desviar, ele pode ser um filho rebelde. Ah, se eu me casar, não vai dar certo. Ah, eu vou me casar, se der certo, eu fico, mas se não der certo, eu me separo. Então, as palavras que saem das nossas bocas, elas vêm de acordo com aquilo que eu penso. E as palavras também, elas têm poder. Então, o que eu penso e o que eu falo, no mundo natural, tem o poder de realização. Então, se você diz, eu não posso, você realmente não vai poder. Então, as nossas experiências passadas, elas interferem em quem nós vamos ser lá na frente. Então, quando eu trouxe esse tema, mente renovada, nós precisamos dar mais atenção aos pensamentos que estão vindo na nossa mente. Quais os pensamentos que eu tenho tido? Qual é o meu comportamento? Que o seu comportamento reflete aquilo que você pensa. Então, se você está onde você está, é por causa dos seus pensamentos, mas aí você vai me dizer assim, não, mas, e como assim? E esses traumas? Claro que as situações negativas na vida, elas prejudicam sim, mas nós temos que entender que não é o que a pessoa falou que nós somos, não é o que eu estou vendo no mundo, um mundo muitas vezes perdido, que vai definir quem eu sou. Quem vai definir quem você é, é a sua mente, é seus pensamentos. Mas aí, o que está nos seus pensamentos? Muitas vezes, pensamentos ruins, muitas vezes, pensamentos linkados a experiências negativas. Então, eu gostaria que você entendesse quais são os fatores que levam as pessoas a pensarem negativamente, a se prenderem às experiências negativas. Então, as várias situações que podem prejudicar o bom funcionamento da nossa mente, afetar os nossos pensamentos, levando a nossa mente a adoecer, levando a nossa mente a ter distúrbios mentais. E é o que a gente tem mais ouvido atualmente, pessoas que estão tendo distúrbios mentais. São depressão, síndrome do pânico, burn-out, são vários transtornos mentais que têm afetado as pessoas que vivem ao nosso lado e talvez essa pessoa seja você. Então, o que que prejudica? É o que eu acabei de dizer, são as perdas, as batalhas, as frustrações. Então, se eu não tenho um equilíbrio emocional, se eu não busco resolver aquelas situações, sabe? Por exemplo, você recebe, você fez uma compra, você vai receber um bil, um papel para você pagar essa conta. Se você olha para ela, olha para ela, está chegando o dia do pagamento e você não faz nada, o que que vai acontecer? Vai vir juros, vai acumular, vai vir cobranças. E daqui a pouco, quem está no Brasil, vai para o SPC, quem está aqui nos Estados Unidos, vai prejudicar o seu crédito. E aí você olha, e você fala assim, não, eu não tenho dinheiro, não sei como vou pagar, ou eu não quero pagar. Então, quando a gente se depara com uma situação difícil ou que a gente considera difícil e não busca resolver, isso vai se tornar um problema maior, isso vai trazer outras consequências. Assim é as consequências das perdas, das batalhas, das frustrações. Se você não buscar resolver, liberando o perdão, deixando para lá, dizendo assim, bom, a pessoa fez isso comigo, mas nem todo mundo é igual, me traiu, mas nem todo mundo me trai. E seguir em frente, você vai ser acorrentado. As doenças também, que de repente você pode receber uma notícia, você tem uma doença, uma doença grave ou não, você vai ter que tomar uma medicação e você não esperava por isso. Então, uma notícia de uma doença, isso pode abalar a nossa vida. Os fatores sociais e culturais influenciam grandemente na saúde e no desequilíbrio da mente das pessoas. Por exemplo, o Brasil, como outros países, onde está vivendo uma guerra de pensamentos, de ideologia. Então, o Brasil está dividido em dois grupos, direita e esquerda. Então, quem é da esquerda olha o da direita de uma forma negativa, maligna. Quem é o da direita olha para a esquerda de uma forma ruim. Então, o país, a situação econômica, a situação jurídica, política, está levando as pessoas a um desequilíbrio emocional. Porque é onde muitas pessoas se sentem injustiçadas. Muitas pessoas não veem a justiça. Muitas pessoas estão sofrendo de bullying, de ataques contra a sua honra. Você vê muitas mentiras. Muitas pessoas não conseguindo se justificar ou se defender. Então, o nosso país hoje, ele está não só numa crise econômica, política, uma crise jurídica. Então, já muitas pessoas, você já percebe um comportamento já em desequilíbrio, com raiva, com ira, com ódio. E a tendência é aumentar pessoas com transtornos emocionais, pessoas com doenças físicas. Porque o emocional desencadeia a somatização, que são doenças no corpo. Então, esses são fatores muito relevantes e dependendo do país, do local, do bairro, aonde você está, o ambiente que você está vai te proporcionar ou desencadear algum transtorno, alguma doença. E no ambiente empresarial, cada dia a mais se torna mais competitivo. Então, as cobranças, a necessidade de melhorar o desempenho. E aí, isso vai trazendo uma sobrecarga para os profissionais. vêm o medo, o medo de perder o trabalho, eu preciso dar conta dos resultados, estende as horas de trabalho. Então, tudo isso tem trazido para os trabalhadores estresse, ansiedade, e muitos acabam tendo até que ser, se ausentarem do trabalho em função das doenças. o burnout é uma delas, a exaustão no trabalho. E isso traz grandes comprometimentos para a vida dessa pessoa. Normalmente, quem acaba desencadeando o burnout, ele normalmente nem consegue retornar para aquela profissão, porque vai trazendo traumas para a pessoa. Então, a nossa mente, ela é muito, vamos dizer assim, frágil, essas situações de perdas, de traumas, fatores culturais, o estresse, o medo, a ansiedade, as cobranças, o ressentimento, a mágoa, a tristeza, quando é guardado no nosso coração, isso afeta a nossa mente. E a nossa mente, ela não foi feita para trabalhar sobre muita pressão. Então, quando trabalhamos, quando vivemos sobre muita pressão, aonde vem os transtornos mentais, onde vem as doenças do corpo. Então, por que nós devemos renovar a nossa mente? porque a nossa mente, ela vem trazendo cargas do passado, lembranças do passado, ressentimentos, e isso vai trazer, pode trazer prejuízos. E trazendo prejuízos, vai interferir na maneira que eu vou enxergar o mundo, a maneira que eu vou pensar, a maneira que eu vou sentir. Então, por que eu tenho que renovar? Para que eu possa ter sempre uma mente equilibrada, uma mente saudável. Márcia, como eu devo fazer? Bom, primeira coisa, o convite que eu faço a você. Nós precisamos aprender a dar importância ao feedback, ao retorno que as pessoas que estão à nossa volta muitas pessoas no dia a dia acabam dizendo para a gente, dando um retorno de como nós estamos. O estressado, normalmente, ele não reconhece que ele está estressado, porque ele está preso no entendimento que ele está assim, porque as coisas não estão acontecendo como deveria, porque ele tem que ser assim, porque as coisas têm que acontecer. Mas quem está ao nosso lado, quem está convivendo com você, essa pessoa, ela tem uma ideia nítida de quem é você. Então, você é uma pessoa sempre nervosa, sempre nervosa, sempre irritado, impaciente, fala muito ou chora muito, em situações de estresse ou de afrontas, é uma pessoa impulsiva na forma de falar, vive falando negativamente, vive agredindo, tem pessoas que vivem no lar onde tem muita agressão, e agressão de palavras, agressões físicas, então, isso já é um retrato que, através dessas palavras, através dessas atitudes, a mente dessa pessoa, ela não está em equilíbrio, ela não está saudável, e nós estamos acostumados a entender esses tipos de comportamento como normal, é a personalidade, é o jeito da pessoa ser, não, o jeito que nós devemos ser, é um jeito equilibrado, é um jeito saudável, dessa maneira, nós vamos conseguir lidar de uma forma mais tranquila, com as situações difíceis, não vamos ficar presos no passado, mas usar as experiências negativas como uma experiência, como um crescimento, e seguir para o alvo, seguir para os nossos projetos, e aí muitas pessoas estão doentes, muitas pessoas estão com a mente desgastada, por quê? Porque não tem o hábito de repensar como está meus pensamentos, pensamentos negativos, repetitivos, negativo, como está as minhas emoções, sempre irritado, então, eu quero dizer para você que está tentido esse tipo de comportamento, que você tem observado pessoas com esse tipo de comportamento, é importante buscar ajuda, que normalmente a pessoa sozinha não consegue, por que buscar ajuda? Porque tem algumas doenças mentais, tem alguns distúrbios mentais, que está levando muitas pessoas a ter esse tipo de comportamento, ah, mas foi gerado pelo estresse, foi gerado pelas afrontas, sim, mas desequilibrou, talvez é um problema cerebral, talvez uma descompensação hormonal, então, pode ter um fundamento também físico, alguma doença, algo que não está funcionando bem, então, por isso que é importante fazer exame, saber como está internamente o seu corpo, mas normalmente é o meio que nós vivemos que nos leva a ter esses desequilíbrios mentais, mas aí se você não resolve, o que que acontece? você acaba tendo problemas nos relacionamentos, você começa a ter problemas na sua vida sentimental, você começa a ter problemas no seu trabalho, o seu comportamento, a sua maneira de pensar, vai impedir você de receber uma promoção, de você crescer, de você prospectar, aumentar os seus negócios, por quê? Porque a sua maneira, ou a maneira de ser de uma pessoa, que sempre está irritado, nervoso, impulsivo, isso vai interferir diretamente no sucesso dessa pessoa, então muitas pessoas estão tendo problemas na vida, problemas nos relacionamentos, porque a mente, ela está em desequilíbrio, a mente muitas vezes está doente, então por que nós convidamos você a renovar a sua mente, como que que é renovar, é você começar a confrontar, como que eu penso, quais são as ideias que normalmente está aqui na minha cabeça, eu sempre penso negativo, como que são os meus sentimentos, eu sempre estou nervoso, eu sempre estou triste, então isso já é um sinal que alguma coisa não está bem em você, então busque um médico, busque um psiquiatra, um psicólogo, abra seu coração que ele vai poder dizer não, você só precisa estar estressado, muda alguns comportamentos, muda algumas rotinas, porque muitas vezes é a mudança só de comportamento, é a mudança só de rotina, é uma mudança de alimentação, pode fazer toda a diferença no seu comportamento, mas tem pessoas que estão precisando muitas vezes até de um medicamento, só o medicamento controla as emoções dessas pessoas, existem distúrbios do nervosismo, que não é uma questão que a pessoa é nervosa porque ela teve experiências negativas, não, porque há um desequilíbrio cerebral na vida dessa pessoa, e aí esse desequilíbrio somente com medicamento vai equilibrá-lo, então tem homens dentro de casa, normalmente isso acontece mais com homens, que tem agredido seus filhos, agredido sua esposa, ou perdeu até o casamento por isso, mas se ele parasse, pensasse, não, esse comportamento não é correto, não é de equilíbrio, não é saudável, eu vou buscar alguém que eu possa compartilhar para que eu possa ser ajudado, então nós temos que desmistificar que buscar profissionais da área mental, é só para loucos, não, se você quer ter uma vida de sucesso, se você quer ter uma vida bem sucedida, se você quer ter paz, alegria na sua vida, você precisa cuidar da sua saúde mental, nas decisões, no dia a dia na sua vida, você precisa de atitudes equilibradas, equilibradas, mas se você não tem atitudes equilibradas, se a sua vida não é equilibrada, significa que a sua mente está em desequilíbrio, e muitas pessoas estão sofrendo de distúrbios mentais, e para determinado distúrbio mental, é necessário um acompanhamento, um tratamento diferenciado, então eu convido você a pensar nisso, você conhece pessoas que vivem com comportamentos, sentimentos em desequilíbrio, se é você, precisa buscar ajuda, porque com ajuda, você ou a pessoa vai passar a viver uma vida plena, vai entender o que está acontecendo, muita gente sofre, mas não sabe o que está passando dentro dela, e então a renovar a mente já começa em você começar a pensar na sua maneira de agir, na sua maneira de pensar, o segundo ponto é você reconhecer que assim, não está correto, não é normal isso na minha vida, pensar de uma forma negativa ou reagir dessa maneira, é você buscar ajuda, e a terceira é você tomar uma atitude, dizer não, se a minha vida é conforme o que eu penso, então se o seu pensamento sempre está nos nervos, na ansiedade, na tristeza, para onde vai levar os seus pensamentos, para onde vai a sua vida, então a sua vida depende dos teus pensamentos, ele está conduzindo a sua vida, e não é os nossos pensamentos, não é os nossos sentimentos que tem que conduzir as nossas vidas, eu e você temos que tomar a rédea da nossa vida, você é o diretor da sua vida, você tem que dizer a partir de hoje eu não vou permitir que as minhas emoções, que esses pensamentos que estão na minha cabeça, continue me levando para caminhos que me traz tristeza, que me traz frustração, e saiba que a partir de hoje se você se posicionar a sua vida vai ser diferente, e a neurociência diz que nós naturalmente nós temos dificuldade de mudança, porque o nosso cérebro sempre vai buscar uma área de acomodação, o cérebro não gosta também de sofrer, mudança é sofrimento, mas se nós tomamos a consciência da importância de mudar, o cérebro reage diante de um treinamento, se você começar não, eu preciso mudar, eu vou mudar, eu não aceito, e começa a se corrigir, logo ele também, ele vai aceitar, e ele vai começar a reagir de acordo com o que você está determinando, então determine na sua vida, eu vou viver sucesso, eu vou conseguir, eu não vou deixar que as mágoas, os ressentimentos, o meio que eu vivo, venha trazer doenças, venha desencadear distúrbios, porque isso é prejuízo no teu trabalho, na sua vida sentimental, com seus amigos, e a transformação, nós podemos ter muitas mudanças, mas a transformação, eu quero dizer para você, ela só vem do Espírito Santo de Deus, por isso que eu sempre tenho falado, cuide do corpo, da mente e do Espírito, busque o médico, busque o psiquiatra, busque o psicólogo, mas você não pode deixar de buscar uma comunhão com Deus, porque em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, diz assim, assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, a nossa mente, diante da paciência, eles dizem, não tem como apagar, mas o que que é, ao estar em Cristo, uma criatura que está em Cristo, é aquela pessoa que segue as orientações da palavra de Deus, que ouve e segue, então aquela pessoa que busca da palavra de Deus, viver a verdade da palavra, ela vai nos tornar uma nova pessoa, então aquela transformação que a gente busca e não consegue, muitas vezes nos esforçamos, mudança de hábitos é importante, sim, traz resultados, sim, mas a verdadeira transformação somente acontece no mundo espiritual, na busca do Senhor, então o recado de hoje é esse, busque transformar a sua mente, não se contente com o que você pensa, com o que você está vendo, comece a se alimentar de esperança, comece a se alimentar de valores, de pensamentos, de quem verdadeiramente você é em Deus e acredita que se você olhar para você, para você reconhecer que você precisa mudar, tomar uma decisão e buscar em Deus, você terá uma vida transformada, então mente renovada, vida transformada, então até o próximo programa, espero que você possa se utilizar dessas informações e eu quero ver sua vida transformada, um abraço e até o próximo programa. e até o próximo